E agora você acompanha o encerramento do 4º Festival Internacional de Porto Murtinho, que inclui a cultura, a pesca e o turismo. O nosso sábado começou reunindo pais e filhos nas margens do rio, com o torneio de pesca infantil e juvenil. Na parte da tarde, a programação ficou por conta dos esportes aquáticos, com a competição do nado masculino, que foi disputadíssima. Ao contrário da disputa dos homens, na competição feminina não tivemos muitas surpresas, já que a medalhista Ana Carolina de Castro Muniz, que tem aí dois pan-americanos no currículo, liderou a prova de ponta a ponta. A animação rolou solta em seguida, com o concurso de cachaca. Na parte da noite, o Festival da Integração iluminou a Praça de Eventos, com a apresentação cultural dos municípios parceiros. Agora, dê uma olhada na turma de São Gabriel do Oeste. Chegamos no último dia do festival. Pela manhã, campeonato de pesca embarcada. E como estamos no trecho do Rio Paraguai, onde mais se pega peixe, teve gente que fisgou até Jaú, mas levar pra casa, que é bom, nem pensar. Gostaríamos muito que o peixe do Rio Paraguai nunca acabasse. Então, que as pessoas viessem aqui, como vão pra Argentina, vão pro Canadá, vão pra muitos lugares da América ou do mundo, ele vai fazer pesca esportiva, ele pega e solta o peixe. A tarde foi preenchida pelas mulheres murtinhenses, que deram show de pescaria. E também de beleza, com o Desfile Garota do Festival 2008. Lembrando que o quarto festival internacional de Porto Murtinho foi todo permeado pela disputa entre o Touro Encantado e o Touro Mandido. Neste folclore popular, ambos disputam a paternidade legítima do Touro Candil. Das competições no Rio, onde os participantes carregavam a camiseta do Touro Escolhido, até a entrada na praça de eventos, onde você passava pela catraca verde ou pela catraca amarela, tudo estava contando o ponto para os touros. Para fechar com chave de ouro o quarto festival internacional de Porto Murtinho, vamos ao Touro Vencedor. E atenção para o resultado final, geral, Touro Encantado Amarelo, 27.779 pontos. E deu Touro Bandido, parabéns a toda a galera do verde. E para você que nos acompanhou neste passeio a Porto Murtinho, fica o nosso convite. Conheça essa bela cidade que surpreende tanto pela cultura punjante, como por suas belezas naturais. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Música Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.